Fala, mergulhador. Hoje eu vou conversar com o Reinaldo, que é nosso aluno aqui na OgaWorks. E tem uma história incrível onde ele conseguiu um trabalho como desenvolvedor Java em apenas, acho que em menos de dois meses, ele vai dar mais detalhes aqui para a gente. Então, fala aí, Reinaldo, tudo bem? Tudo bem, Tiago. Beleza, galera? É o seguinte, eu desenvolvo realmente já há uns 15 anos, mas com Java não tinha experiência, a não ser de faculdade, que é aquela coisa bem superficial. Eu tenho alguns amigos que trabalham com Java, e eles me recomendaram algo outro, disseram que era um curso de referência, e para eu entrar no mercado de trabalho, como eu não tinha experiência com Java, era bom que eu fizesse um curso que tivesse uma certa relevância no mercado. Então, aí eu adquiri o curso e comecei a estudar no início de dezembro, de estudar mais ou menos duas horas por dia, que eu trabalhava ainda na outra empresa. Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava com .NET. Ah, sim. .NET. Na maioria das vezes era VB.NET, e às vezes eu forçava a C Sharp, justamente porque eu gostava muito do Java, achava uma linguagem, me identifico muito. Aí, em janeiro, eu entrei de férias, e aí intensifiquei um pouco mais os estudos, coisa de quatro horas por dia, cinco horas por dia, e fiz uma prova no dia 15 de janeiro, mais ou menos, eu fiz uma entrevista, e foi passado em desafio, né? O curioso é que eu estava no capítulo 12, eu não terminei o curso ainda, eu estava no capítulo 12 do curso, e o cara sentia assim, fiquei um pouco receio, né, porque eu não tinha terminado o curso, mas tive uma base muito boa, principalmente das questões introdutórias, né? A parte de você usar bem as nomenclaturas, né? Os padrões da arquitetura, para ficar uma coisa bem... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Bem no padrão das boas práticas de desenvolvimento, então acho que isso chamou muita atenção da galera que avaliou meu código, né? E aí eu fiz a prova dia 15, e lá para dia 20 eu recebi o resultado, fui aprovado, e eu já estou trabalhando na empresa, e fiz da vida. Mas você já era programador .NET, então você já tinha bastante experiência com programação, né? Você acha que isso foi o que mais te ajudou para conseguir essa transição do .NET para o Java? Cara, eu acho que o que mais me ajudou, ajuda, né? Não vou dizer você que não ajuda, Mas, assim, eu acredito que a forma como o curso tem a parte bem introdutória, né? Se você tiver o mínimo de noção de Java, tiver a disciplina, que foi o que eu acho que contou mais foi a minha disciplina, de estudar duas horas por dia. Quem entra num curso desse, especialista, tem que ter uma base de algoritmo, de lógica, isso aí acho que conta um pouco, mas é introdutório para o curso, né? Mas acho que foi a disciplina mesmo, e segui o passo a passo do curso que me ajudou. É só para ficar claro aqui, não sei se a gente falou no início do vídeo, você está falando do curso especialista Spring REST, que você fez, certo? Isso, isso. Para quem não sabe, o especialista Spring REST é o nosso curso online imersivo de modelagem e desenvolvimento de REST APIs, né? E interessante porque muitos alunos conseguem resultados antes de terminar o curso, como foi o seu caso. Alguns no modo 8, 10, 12, não é nenhuma garantia, eu sempre gosto de dizer que não é nenhuma garantia de resultado, porém é interessante ver mais um caso de mais um aluno que teve resultado em tão pouco tempo, mas de novo não é nenhuma garantia. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você conseguiu estudar duas horas por dia, você tem muito tempo sobrando assim, ou você teve que se adequar para conseguir essas duas horas por dia? Você realmente teve que fazer algum esforço ou não? Ou tem tempo sobrando? Porque muita gente reclama hoje, né, que não tem tempo sobrando para estudar, como que você fez? Então, Thiago, eu acho que nada vem de graça, né? Então, assim, é dedicação. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria trabalhar com Java, eu vi que das linguagens atuais é a que tem uma mudança mais interessante, é uma das mais interessantes, eu queria realmente mudar um pouco o meu padrão de vida, melhorar um pouco. Então, assim, é a força de vontade. Adequação, duas horas por dia, eu acho que você consegue, né? Muitas vezes você perde duas horas por dia assistindo uma novela, assistindo um filme, né? Então, duas horas por dia, me dediquei, final de semana também estudava, sempre. Então, a adaptação realmente foi só a força de vontade mesmo e foco. Eu queria, quero trabalhar com Java. Eu acho que o importante é isso, colocar na cabeça que eu queria mudar de linguagem, queria trabalhar com Java. A adaptação foi só essa, mental mesmo. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, em relação a salário, não precisa falar valores, mas melhorou trabalhar com Java? Então, melhorou um pouquinho, até porque eu não tenho experiência, é importante colocar isso, eu não estou entrando como sênior. Apesar de eu já programar há muito tempo, eu fui bem claro na entrevista, eu não menti, eu coloquei que eu sou novo em Java, certo? Então, eu não estou como sênior, eu estou como pleno. Então, assim, aumentou um pouquinho, aumentou um pouquinho, e com os benefícios, somados os benefícios, eu diria que aumentou em 40%. Nossa, é bastante, né? Porque tem que considerar isso também. Mas só de aumentar um pouquinho, mesmo que não tivesse os benefícios, só de aumentar um pouquinho, ou até mesmo ficar igual, já fazer essa migração dessa forma já é excelente, já que é a tecnologia que você quer trabalhar, né? E daqui para frente, com certeza, você vai se especializar cada vez mais, e claro, como consequência, vai ser mais, vão te aminorar mais por isso, né? No dia que você for tendo mais experiência com a tecnologia, né? Foi excelente. Parabéns aí pela dedicação também. E quando você conheceu a AlgaWorks, foi em dezembro, né? Você começou o curso ou antes? Eu me matriculei no final de novembro, foi aquela turma de novembro. Você já conhecia AlgaWorksites ou não? Então, não conhecia. A empresa que eu queria entrar, eu tinha alguns amigos, né, que trabalhavam comigo, porque a gente tinha uma aplicação que se comunicava via web service, eu tinha feito em .net, eles em Java, né? E aí eu queria entrar na empresa, e eles me recomendaram, rapidinho, Bia, eles me recomendaram a AlgaWorks, eles falaram que era um curso muito reconhecido no mercado. Só me falaram, realmente, era um preço um pouco salgado, mas eu é, velho, eu quero entrar em Java, se for para, se vale a pena, se eu vou ter reconhecimento, já que eu não tenho experiência, eu vou me jogar. Então, eu conhecia vocês por indicação dos profissionais que trabalhavam na empresa que hoje a gente está trabalhando. E a decisão em relação a investir no curso? Você mesmo disse, não é um curso baratinho, né? Você teve alguma coisa que te impediu por um tempo? Foi difícil a decisão de entrar, ainda mais que você não conhecia a gente? A decisão, pelo momento até do país, né, e tal, foi um pouco, vamos dizer assim, pensei um pouco, na verdade, né? Mas como eu estava decidido a mudar de linguagem, como eu vi que o mercado para a Java estava muito aquecido, eu pensei em que seria um investimento. Então, se eu realmente me dedicasse, eu ia ter o retorno, foi o pensamento. Então, eu não pensei, como eu estava jogando o dinheiro fora, eu pensei que eu teria que me dedicar mais do que nunca agora. Foi até uma motivação, ó, eu vou investir tal valor, eu tenho que estudar. Eu não vou investir um valor para ficar parado, eu tenho que estudar, tenho que me dedicar e eu vou ter retorno. Então, eu não fiquei pensando muito nessa questão do valor em si, eu pensei na dedicação e no retorno. É, na verdade, você não pensou tanto, então, no preço, né? Você pensou no valor, né? Que é o que aquilo ali agregaria para você, né? E, pelo que eu percebo, acredito que agregou, certo? Deve ter te ajudado de alguma forma aí nesse novo trabalho, né? Aham. Você acha que se você não tivesse entrado, conhecido a AlgaWorks, se seus amigos não tivessem te sugerido, né, te recomendado o curso lá no final do ano, você acha que teria sido diferente, você teria estudado da mesma forma as duas horas por dia, teria tido o mesmo resultado ou não? Você acha que teve o papel importante de sim, do curso? O que você acha? Eu acho que teve influência porque, assim, ó, a gente às vezes compra cursos mais baratinhos, né, cursos até na Udemy e outras plataformas, mas eles não são cursos que têm continuidade no assunto, né? Ou é muito superficial, né? Então, acabou que, como eu falei, eu não terminei o curso, mas até onde eu fui, tinha uma sequência de assuntos que agregavam valor o tempo todo, né? Então, eu falando com alguns amigos meus que já trabalham com Java, tinha coisas que eu tocava que eles não sabiam, por exemplo. Por exemplo, aquela biblioteca Model Mapper, teve horas que teve um amigo que falou assim, você usou isso para quê? Não sabia, por exemplo, né? Na hora que ele fazia aquela questão de usar o DTO, usar o Model e o DTO e o Input, né, para fazer aquela brincadeirinha de trocar as entradas e saídas de dados. Não sabia, por exemplo. E isso eu usei no meu desafio para entrar na empresa. Então, eu acho que são detalhes que, de repente, o rapaz que avaliou, olhou, poxa, o rapaz tem, está atualizado, está usando tecnologias interessantes, né? E há uma sequência no assunto, no geral, né? Às vezes você compra o curso barato, como eu falei, mas ele aborda lá um tópico específico e para ali. Sim, mas você não vai fazer uma aplicação só com aquilo, né? Então, eu acho que ajudou, sim. Legal esse ponto de vista, porque realmente, quando a gente planeja os cursos, a gente pensa nesses pequenos, que nem são tão pequenos assim, né? Nesses detalhes que fazem muita diferença no mercado de trabalho, né? Porque a ideia não é somente ser um tutorial onde você vai criar uma aplicação sem aprofundar em algumas coisas que vão acontecer no dia a dia, né? Que você precisa ter arquitetura do software, pensar na arquitetura do software, a qualidade do código, né? Um código limpo, enfim. Então, legal escutar isso. Tudo isso, né? Legal escutar isso de você, né? Então, mostra que a gente, aparentemente, conseguimos acertar nessas partes aí, nesse planejamento do curso. Muito bom. Bom, Reinaldo, quero te agradecer muito pelo seu tempo aí, por compartilhar com a gente a sua experiência. Mais uma pergunta. Quais são seus planos daqui pra frente? Última pergunta. Cara, assim, eu acho que um conselho é que eu dou pra galera. Quem decide ser programador, quem gosta de ser analista, desenvolvedor, tem que amar o que faz, né? Então, o meu próximo passo é continuar estudando, não tem outro caminho, né? Eu quero fazer nome na empresa, né? E gosto muito da parte do back-end, né? Então, é continuar estudando. O meu próximo passo é esse. Resultado financeiro, até falo pra galera, é consequência. Então, não tô nem preocupado com a questão financeira em si. Tanto é que eu tava disposto a entrar até pra ganhar menos. Tava, assim, tanto preocupado com salário. Então, os próximos planos é continuar estudando, continuar focados nos estudos e os frutos vão vir. Sim, muito bom você falar isso. Eu tô até pensando aqui. Uma dica, pra quem tá assistindo a gente, é não encarar os estudos como um peso, né? Como uma obrigação ruim. Você tem que gostar, porque se isso tá sendo ruim, talvez você tenha que pensar em mudar de área. Tá na área errada. Porque quem gosta de programar, gosta de estudar. Isso não é um peso pra gente que gosta de... Realmente faz o que gosta, né? Então, tem que se divertir. Pra mim, pelo menos, quando eu tô estudando, é uma hora que o tempo passa, que eu não vejo a hora passar e que eu me divirto. É um jogo, é um jogo. É, sim. Eu vejo como um jogo quando tem um problema pra resolver. Sim. É muito bom, velho. É muito bom mesmo. Quando você vê que, nossa, consegui entender isso aqui, né? Que tava difícil. Consegui fazer isso funcionar. É lógico que gera ansiedade, porque o resultado pode demorar pra algumas pessoas. Principalmente pra pessoas que estão numa fase mais inicial ainda. Pode demorar um pouco mesmo, mas tem que ter paciência e se divertir nesse processo aí. Que aí, como você disse, o dinheiro, o emprego, vai ser uma consequência de tudo que foi feito antes, né? Aham. Legal. Então, é isso aí, Reinaldo. Mais alguma coisa que você quer falar? Deixar uma última mensagem pra quem tá assistindo a gente? É, a última mensagem que eu digo pra galera é a seguinte, a gente falou aqui de dedicação e ter um ambiente legal de estudo, né? Ter um ambiente que você fique à vontade, você estude. E assim, galera, o mercado tá aquecido. Pra se atender, lá na empresa, estão... Pra quem indicar uma pessoa, tá tendo um prêmio de R$ 1.500, se você tem ideia. Pra quem indicar um... um desenvolvedor. Ou seja, tá faltando um profissional no mercado, o mercado tá aquecido e tá faltando um profissional capacitado. Então, a dica é se alguém quer realmente mudar de vida, melhorar um pouquinho, é entrar no curso de Agostas aí, estudar, que... tem vaga, galera. Tem vaga. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal, se você estiver assistindo aqui do YouTube. E claro, deixa um comentário aqui pro Reinaldo, depois ele pode dar uma passadinha aqui pra dar uma lida nos comentários. Tá joia? É isso aí, um abraço, até o próximo vídeo. o próximo vídeo...